Fala pessoal, Raquel, Educação Canina. Estou aqui para mais um episódio de pergunta do dia. Dei uma modificada aqui no meu escritório para vocês verem. Depois vocês vão ver como é que as coisas estão, mas só reorganizei por causa das caixas. Mas enfim, esse não é o ponto aqui. Hoje a gente vai responder uma pergunta sobre filhote. E mais uma vez eu quero mostrar para vocês a importância de a gente controlar cada momento do dia do seu cachorro, tá? Como é importante a gente saber o que o cachorro está fazendo o tempo inteiro enquanto a gente aprende a fazer essa leitura de linguagem corporal para que a gente mantenha o controle do cachorro e a gente não deixe hábitos se tornarem problemas de comportamento do futuro, tá? Então eu vou ler a pergunta para vocês. A pergunta veio do Emanuel. Ele disse... Boa noite, eu tenho uma quita de dois meses, fêmea. Nossa rotina é acordar às seis da manhã. Comida com pequeno treino. Ela já senta e fica sem petisco. Depois ela dorme. Ainda não tenho condição de comprar caixa de transporte. Depois ela acorda e meus familiares brincam com ela. Ela está me desafiando muito. Ela finge que vai me morder e corre. Me morde. Já latiu para mim. Um latido. Eu a isolei. Porém, há pouco ela latiu de novo quando eu disse não após ela tentar me morder de novo. O que fazer? Fico meio perdido, pois é meu primeiro cachorro. Emanuel, querido, obrigada por mandar sua pergunta, tá? Obrigada pelo interesse aí no início da sua vida com seu filhote. Vamos lá. Você começou descrevendo uma rotina com seu cachorro e você não terminou. Você só falou que você acorda às seis da manhã e que você faz uma sessãozinha de treino com ela. Mas e o resto do dia? Você não tem caixa de transporte e isso é um problema. É uma coisa que eu falo sempre para vocês aqui, porque quando a gente não tem como conter o filhote, principalmente nessa idade, tá? Você vai acabar deixando com que ele crie comportamentos, hábitos que vão virar no futuro comportamentos que você não quer. Você citou que sua família, ela acorda depois de um tempo e sua família brinca com ela. Mais uma vez eu quero reforçar essa questão da brincadeira. Como é essa brincadeira e como seus familiares estão brincando com ela? Lembre que você tem uma quita. A quita não é brincadeira. Não é um cachorro para você criar sem pensar, tá? São cães diferentes, são cães fortes, de personalidade bem forte, tendem a ser cães extremamente dominantes. Se você não tiver o controle sobre essa cachorra agora, vai ser muito difícil você ter lá na frente, tá? Primeiro, de novo, eu não aconselho essas brincadeiras. Não sei quais são, mas normalmente quando as pessoas falam de brincadeira, elas estão falando de brincar de correr, de morder, de jogar coisa para o cachorro pegar e assim vai. O fet, a brincadeira de jogar uma coisa para o cachorro pegar e soltar e trazer para você, é uma brincadeira legal se você souber o que você está fazendo. Mas normalmente não é o tipo de brincadeira que a quita faz, tá? Mas vamos supor que ela goste disso. Você tem que saber como fazer isso, tá? Eu acho que a primeira coisa que você está falhando aí é não ter como conter a sua filhote. Esses episódios isolados que você citou, onde ela vem te morder e sai correndo, isso tudo não quer dizer necessariamente uma coisa ruim, tá? Isso pode ser, tem uma relação com infinitas coisas, ela pode ser uma filhote um pouco mais insegura, ela pode estar te desafiando um pouco mais, ela pode ser uma cachorra que já está começando a criar um pouco dessa coisa da guarda de recursos, que é uma coisa perigosa, mas pode ser que já seja um pouco disso, pode ser a animação, pode ser a forma de engajamento dela, mas de qualquer forma, você não tem que se preocupar com essa situação em si, você tem que se preocupar com o que causa isso, tá? E o que causa isso é a liberdade sem supervisão. Lembrem do que eu falo sempre pra vocês, tá, gente? A caixa de transporte é a base. Uma vez que o cachorro está fora da caixa de transporte, ele está fazendo alguma coisa com você. E esse fazendo alguma coisa com você é que ele está treinando com você, tá? Ele está fazendo alguma coisa útil com você. Ele está fazendo uma sessão de treino com você, ele está no place com você, ele está se alimentando com você. Nessa fase você ainda não anda na rua, mas tem coisas que você já pode começar a introduzir. Introdução de guia, com a comida do dia, você vai fazer bastante coisa com a comida do dia com ela. E quando ela terminar uma sessão de treino com você, você tem que levar ela pra usar o banheiro, pra beber água, e você tem que colocar ela no lugar de descanso dela, que deveria ser a caixa de transporte, tá? Ela vai ser uma cachorra grande, logo a sua caixa de transporte, se você fosse investir numa caixa de transporte pra ela ao longo da vida, provavelmente você está falando de uma caixa extra grande ou gigante, dependendo do tamanho dela, tá? Então você pode ver alternativas, mas o que você não pode fazer é deixar essa cachorra crescer com essa liberdade, principalmente considerando que você tem um contexto de família com múltiplas pessoas. Lembre que as pessoas tratam cães de formas diferentes, eu fiz um vídeo recente falando sobre isso aqui. Você vai ter membros da família que não vão estar tão interessados no treinamento do cachorro, e vão estar interessados no cachorro como entretenimento, e isso a longo prazo vira um problema, tá? Essas são as pessoas que só querem o cachorro durante 10 ou 15 minutos pra fazer carinho, ou só querem fazer uma brincadeira com o cachorro e tocar o resto do dia. E esses cachorros não são brincadeira. Qualquer... Eu te daria esse conselho, independente do cachorro que você tivesse, mas considerando que você tem uma quita, é mais complicado ainda, tá? Não brinque com aquitas, eles não são cães pra você brincar. São cães perigosos. Se você não tiver a mão firme e não souber o que você está fazendo, você vai ter dificuldade, tá? Tem muita coisa importante pra você considerar ao longo do seu treino. Como eu falo, às vezes as pessoas pensam em rotina, e quando você descreveu sua rotina, a única coisa que você falou sobre a sua rotina é a hora que você acorda e um treino na manhã que você faz, e o resto do dia, pelo que eu entendi, ou ela brinca com sua família quando todo mundo acorda, ou ela fica livre. E quanto mais livre ela ficar, mais hábitos ela vai criar sem a sua intervenção. Eu sei que eu falo bastante de correção pra vocês, e é importante vocês entenderem a noção de correção, porque é a correção a longo prazo que vai garantir que o cachorro entenda as limitações do dia a dia. Mas é super importante, principalmente nessa fase, que o cachorro entenda o que é certo. E pra o cachorro entender o que é certo, ele precisa que você esteja presente fazendo as coisas com ele de preferência na guia, tá? Aqui tem um cachorro grande, então imagina que ela já deva estar um pouco grandinha. Daqui a um mês, mais ou menos, ela já vai estar um pouco mais compridinha, você já vai conseguir fazer treino de guia com ela. Você falou que você ensinou o senta, o fica, se eu não me engano. E se fica, amanhã vai ser o seu place. Então já tá na hora de você começar a criar isso. Nessa idade, eu andaria com ela na guia dentro de casa comigo, onde eu estivesse, e aonde eu estivesse, eu colocaria ela sentada ou deitada, de preferência deitada comigo, simplesmente me acompanhando nas situações onde eu tô. Tenha em mente que ela tem dois meses, então você vai ter que fazer muitos intervalos de banheiro e água pra ela, mas absolutamente ela precisa estar com você. E ela vai dormir bastante nessa idade, os filhotes dormem bastante. E pra isso, ela vai precisar estar na caixa de transporte dela, tá? Então, lembre disso, tá? Não desconsidere o uso da caixa de transporte, ele é importante, ele precisa acontecer. Se você não tiver a caixa de transporte o quanto antes, essa cachorra cada vez mais vai criar hábitos que você não quer, e vai ser cada vez mais difícil pra você controlar isso lá na frente, tá? Não espere ela crescer demais pra você colocar as regras no lugar, tá? Um treinamento legal, pensando em equipamento, pensando em tudo junto, com ela já pode começar com três meses e meio pra quatro, tá? Ela vai ser uma cachorra grande. Veja no meu site educaçãocanina.org, eu tenho um artigo bem legal sobre treinos de filhotes, tem vários vídeos bacanas pra você seguir mais ou menos uma sequência, e você vai ver coisas bacanas que você pode trabalhar com ela. Mas, tão importante quanto os treinos dinâmicos e ativos que você vai fazer com ela, são importantes os treinos passivos. Ou seja, o período que ela passa na caixa de transporte, e os momentos do dia onde ela simplesmente vai ficar deitada do seu lado em ambientes diferentes da casa. Quer dizer, isso nada mais é do que o início do exercício do Place, que você pode começar a construir com a comida do dia, e rapidinho você tem uma cachorra que sabe o que fazer agora. Eu tomaria muito cuidado com essas brincadeiras de família, tá? Essas brincadeiras de família dessa turma aí da sua casa. Não sei como o pessoal tá fazendo isso, mas isso pode ser um problema, e pode ser um problema grave lá na frente, tá? Eu tenho vídeos falando sobre essa questão da brincadeira, e eu acho que as pessoas levam isso pra um lugar onde, como as pessoas não sabem o que fazer, ou acham que é muito repetitivo ou monótono treinar o cachorro, principalmente quando a gente fala de estado mental e tem um cachorro mais calmo, a gente acaba querendo trazer pro mundo do cachorro um dia mais dinâmico, com brincadeira, e corre atrás disso, e corre atrás do cachorro, e pega o cachorro, e amassa o cachorro, e joga bolinha pro cachorro, e quando você vê, você tem um cachorro de seis meses, que simplesmente não sabe ficar quieto. Aí você vai colher o fruto disso aí, tá? Treinamento dá trabalho, gente, dá trabalho no sentido de gerenciamento, e você muitas vezes repetir práticas que parecem não ser tão divertidas assim, mas é isso que vai garantir que o seu cachorro tenha sucesso lá na frente, não só na vida doméstica, como na vida social, tá? De novo, se é o seu primeiro cachorro, entre no meu site educaçãocanina.org, e veja na seção de artigos e textos, você vai ver artigos muito legais, com bastante vídeo, mostrando o treinamento de filhotes. Entre lá na lupazinha e procure treinamento de filhotes, você vai achar, tá? Ou entre na parte de artigos e textos, que você vai ver bastante coisa legal lá, tá bom? Mas é isso, liberdade, gente, de novo, liberdade. Liberdade em acesso, antes da hora, sempre vai ser uma receita pro desastre, tá bom? Eu não posso fazer uma análise muito completa em relação a como ela é, porque eu não conheço, mas com base do que você tá me dizendo, não é legal, tá? E pode ficar muito pior daqui pra frente. Então, a primeira coisa que eu investiria no seu lugar de novo é a caixa de transporte. Eu sei que é caro, eu sei que é uma grana, mas é o que vai garantir que você tem sossego e tranquilidade pra gerenciar essa cachorra a longo prazo, tá bom? De qualquer forma, fiquem à vontade pra deixar suas dúvidas aqui, e a gente se vê em breve, no próximo vídeo. E a gente se vê em breve, no próximo vídeo.